Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal, seguindo a história. No vídeo anterior, lutamos pela primeira vez em uma batalha territorial. Vocês viram e o negócio foi louco, né? O pau desceu valente e por fim botamos os atenienses pra correr. Finalmente conseguimos enfrentar, né? Confrontar Nicolaus, o lobo de Esparta. E pra nossa surpresa, pra lá de gigante, ficamos sabendo que o cara não, não é o pai biológico da Cassandra. Agora, Nicolaus aí, ele revela, né? Que a mãe de Cassandra ainda tá viva e que devemos procurar por ela, né? Caso queiramos ter mais respostas a respeito desse assunto, cara. Bom, a gente vai, com certeza, né? Você também? É claro que sim! Deixa aquele like matador pra dar aquela força e se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva! Bora lá! Eita! Eita, eita, eita! Caramba! Olha aí, velho, um mercenário já na nossa cola. Bora lá! Se tem uma coisa que eu aprendi nesse jogo já cedo, galera, é que não dá pra ficar de bobeira com esses caras. Mas, se você está com a... Nossa, tô pegando fogo, velho. Se você está sendo procurado, não importa pelo que você fez, mano, de duas uma. Paga quem tá propagando aí sua má fama, mata, né? Ou então você vai sofrer as consequências, cara. Você vai ter que encarar essa galera. Opa, caiu. Eles aparecem do nada, do nada. Vocês viram ali, meu? Do nada. Ó, já apareceu ali, ó. Cara, você ouviu esse barulhinho, essa trompa, sei lá o quê, tocando? É porque está na área, sim, um mercenário. E dito e feito, olha aí, ó. Mano, o cara nem veio pra cima. Beleza, vamos lá. Vamos no mais, né? Beleza, vamos lá. Boa. Dimitrios, o faxineiro, já foi. Bom, vocês lembram, né? Agora a gente tinha que falar com o Barnabas, até porque está até escrito ali em cima. Então, vou pegar uma viagem rápida aqui pra gente poder adiantar. Então, você matou seu pai? Step, pai. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step, patricide. Nicolaos raised me, trained me, he was my father. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks. I'm glad to have you around, Barnabas. I'm happy to be here. With anything else help. Finding my mother. She's alive, Barnabas. At least, Nicolaos thought so. Some good news, praise Ira. What's your plan? What course should I set, captain? For now, we'll go to Fakiss. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money and an explanation. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. Pensarei sobre consultar. Hmm, I'll think about it. Good. You know, kings and queens travel to Fakiss to consult the Pythia. She can start wars or end them. They say that... Yes, I know. That's enough Oracle talk for now. Back to business. You know where to meet Elpinor? I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But... ...Nicolaos' last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Oh, and Cassandra! In all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house? It was barely standing to begin with. I meant Cephalonia. A sickness spread across the island. Ai, caramba. There doesn't seem to be a cure. Many have died. Malaga. That priest was right. Just say the word. We can return to Cephalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Putz, galera. Vocês lembram que escolhemos por salvar, né? Aquela família que estava com a doença? Eles foram pra Cephalonia e infectou a cidade inteira, mano. E eu achei que tava fazendo a coisa certa. Tá vendo? Porque tem que pensar três vezes antes de dar uma resposta, galera. Olha como afeta na história lá na frente, né? Droga. Vocês viram ali? Tinha uma mensagem falando que nós recebemos o Helix, né? O dinheirinho aí do jogo. Isso é bem legal. Dá pra gente gastar depois com armadura, pacotes e tal. Agora, eu acho que a ideia é encontrar com o Elpenor, Elpinor, sei lá. Aquele maluco estranho lá que nos deu a missão, né? De vir até aqui atrás do Nicolaus. Ele falou que ia estar em Fócida, né? Então, é pra lá que a gente vai. É a missão... O destino do lobo. É isso mesmo, ó. Consultando um fantasma. Esse aqui é pra gente ir lá consultar o oráculo. Que nem o Barnabas pediu, né? Mas vamos fazer o destino do lobo, que deve ser o ato principal. Bora lá. Beleza. Aqui a gente já tá chegando em Fócida. Nunca viemos pra cá. Vamos ver qual é que é, né? A gente já tá chegando em Fócida. Beleza, quadro de mensagens, vamos pegar tudo, 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 tudo. Ó, tem missões por tempo, contratos, vamos pegar tudo. Ah, galera, olha esse lugar, então é aqui em Fosse da Cara. Lembra do baú do Reda, que nos dava missões semanais e prêmios lendários e tal? Agora é aqui, galera, que a gente vai coletar nossas missões. Eu tinha visto, né, no gameplay da galera gringa lá, é aqui, cara, massa, massa, massa. Apealing. O que exatamente você vai comprar? Mãe coisas, meu amigo, muitas coisas. Eu tenho armas, armazenamento, vestidão, e acessórios para você, seus amigos, e mesmo seu ship. O tipo de mercador não tem Drachmê? O tipo que é interessado em rarer e mais valente formas de pagamento. Ah lá, oico dos Olimpos. Complete missões diárias e contratos de guerra específicos, ou contratos de recompensas para obter mais fragmentos de oricalco. Você pode negociá-los com o Sargon por itens épicos ou lendários, ou deixar que os deuses decidam o presente olímpico. Cara, que massa! Então, vocês lembram que no Origins, né, nós tínhamos aquela... esqueci o nome agora. Era tipo isso também, era uma pedrinha, né, dourada. E agora nós temos que encontrar esses oricalcos para fazer trocas especiais com esse maluco aqui, o Sargon, tal. Sargon, enfim. Massa. E melhor, né, vocês estão vendo ali, são contratos diários. Então não tem fim, cara, as missões não terão fim. Parabéns Ubisoft, deu mais uma dentro. 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 Você esperava que eu peguei? Vem agora, Cassandra. Não é todo dia que eu tenho alguém que matou seu próprio pai. Mas ele não era o seu pai, era ele? Cara, esse cara é muito estranho. Eu posso matar ele lá, mas não vou não. Quero saber mais, tá ligado? Por que você me enviou para matar o Nicolaus? Porque eu sabia que você podia. Oh, por que ele? Porque ele era excelente. Ele teria tomado a Athens em um mês, dois ao menos. E Stendhal não tem o vôo genio. Você quer salvar a Athens? Não há dinheiro em uma guerra rápida. Eu sei, eu sei... É muito bom tomar tudo em uma vez. Venha. Diga-me, Miss Theos. Você aprendeu algo que valeu no seu relacionamento com a luta? Hum... Nem ferrando. Não vou dizer. Nem ferrando. 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 Mas sangue é sangue, eu acho. Eles? Que sangue? Você realmente é mais brawn do que os céus, não é? A shame. Eu poderia ter usado você para mais das minhas... errantes. Mahalaka! Você acha que você pode jogar comigo? Eu vou cortar a sua língua. É tão desagradável. Ih, caramba. Olha esses soldados, cara. São diferentes. Ai, caramba. Filho da mãe, cara. Então, beleza. Já virou inimigo. Eu sabia que esse maluco era estranho, mano. Eu sabia. Desde a primeira vez. Vocês lembram no vídeo que a gente jogou junto, né? Lá eu acho que o primeiro vídeo. Sabia, cara. Esse cara de voz mansa aí tava com muita cara de vilão, tá ligado? Tualzinho. Investigue a casa de Helping Opa. E caramba Vocês ouviram aí? Olha lá, mercenário Está ali fora Ah, agora que a gente ganhou aí o elmo, né, do Nicolaus Vocês viram ali o elmo do lobo? E chegamos no nível 13, ótimo Vocês viram o nome da missão? Ali cobra na grama Então era esse maluco que o Nicolaus estava se referindo no vídeo anterior, vocês lembram? Cuidado com as cobras na grama e tal Luvas de caçador, da hora Olha lá, e mais um mercenário já apareceu, caramba Sempre que aparece na tela, né, mercenário descoberto É porque o cara está por perto Ó, dá pra contratar o maluco pra ir lá pro nosso navio Então, beleza Show É claro que agora eu quero ver o que nós ganhamos, né, mano Aquele elmo muito louco, capacetão Olha aí Elmo do lobo Cabeça, épico 80% de armadura 8% de dano de guerreiro 10% de dano crítico 6% de resistência a dano à distância Ficou um pouquinho grande Pra Cassandra Mas olha só Cara, bem peculiar, né Diferente Deixou ela mais cabeçuda Mas tá valendo Acho que com o Alexis iria caber melhor, né Mas gostei Gostei, gostei Saca só Da hora Então vamos lá A próxima missão Ok, sem tripulação Acho que aquela mulherzinha que a gente encontrou, né Deve ser missão secundária É Cobra na grama Missão da Odisseia Beleza É nela que a gente vai É Encontre Alpenor Alpenor, Alpino, enfim Ainda está em Fócida Galerinha É o seguinte Eu tive que cortar o vídeo, tá Vocês viram aí que teve um corte, né Porque o vídeo iria até ali mesmo Onde finalizamos Acontece que depois disso Eu abri uma live Inclusive o card tá passando aqui em cima Ficamos aí de uma, duas horas em live Fazendo missões secundárias, né E eu fiz uma caquinha Sem querer, galera Depois desse encontro, né Que tivemos com Alpenor Ele foge, né E fica aí Escondido Em Fócida Galera Você tem que procurar o cara Fócida é gigante E você tem que fazer várias missões Até encontrar o maluco Bom Durante a live A ideia era fazer só missões secundárias Pra não dar spoiler da história Tal e tudo mais Sem querer Sem querer mesmo Demos de cara Com esse maluco E depois que você encontra com ele Você meio que é obrigado a lutar E matá-lo Se você não o fizer, né Que foi o meu caso Eu saí correndo Porque não queria matá-lo Porque provavelmente ia entrar Alguma cutscene e tal Meu Esse cara te caça Por toda a Fócida Quem tava na live Viu O quanto nós fugimos Corremos desse cara Pra não ter que enfrentá-lo Bom Pra quem não quer perder tempo Depois que tiver esse primeiro encontro Com ele aqui Depois que ele fugir, né Na verdade Você não quer ficar caçando ele Por Fócida toda Eu vou mostrar pra vocês A localização Onde vão encontrá-lo com certeza Ele está, galera No Vale da Serpente Tá aqui no mapa Dá uma olhadinha Tão vendo aí É nesse lugar, galera É nesse lugar De nome Vale da Serpente Tem uma caverna E você entrando nela Você vai dar de cara Com o Elpinor Olha aí, ó É esse lugar Onde deveríamos ter Ter enfrentado o cara Só que como nós fugimos Ele não tá mais aqui Ele tá solto pelo mapa Tá ligado? Vou mostrar de novo A localização aqui Do Vale da Serpente Já deu pra memorizar, né? Tá facinho de achar agora Bom E o cara tá perdido no mapa A gente vai ter que encontrá-lo Era isso Eu queria explicar pra vocês Porque aqui no vídeo A gente não vai encontrar com ele Já achamos o cara Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o Vale Ó, então É Vale da Serpente Porque tem esse baita esqueleto aqui De uma cobra gigante Uma serpente gigante Nessas ruínas Vai saber que bicho é esse, né? Jormungander, será? Bom, beleza Galera Eu vou cortar o vídeo de novo Porque eu só queria mostrar isso aqui pra vocês Beleza? E vamos aí Pra fazer outras missões Eu vou voltar pro gameplay padrão Ok? Fala aí, galera Beleza? Voltamos então aqui pro nosso gameplay, né? E eu optei por estar fazendo outra missão Também principal Que é seguir a dica do nosso amigo Barnabas aí E quem viu a live Sabe que encontramos também Com o Heródoto E os dois nos induziram aí A falar com Pitia Que é a oráculo aqui da cidade Segundo eles Ela pode ter coisas reveladoras Pra nos falar, né? Então vamos ver qual é que é Dessa mulher aí Bora lá Ah, claro Intimidação sempre funciona, né? Tchau, tchau 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 Onde está a minha mãe? Acho que é o mais interessante, né? Eu... Liste a minha mãe quando eu era jovem Eu tenho que encontrar ela Onde ela está? É você? Desde as visões O filho na montanha Como você poderia saber isso? Você precisa ir embora Agora Ir embora? Do you have any idea What I've been through To get here? Oh, but I do While in Kausos You didn't cower In the face of the priest A child and her family Still live thanks to you But... How? No one can hide From the light Please I've come this far You must have The answers I seek Child of the mountain The cult of cosmos Have eyes everywhere They will kill you Cult of cosmos? Caramba The Oracle has spoken The prophecy is yours You never answered my question The Pythia is done for the day I'm not leaving until I get answers Irodotos, you're still here Where's Varnavas? He's gone back to your ship He's gone back to your ship You don't look happy with your prophecy She knew who I was She's the Pythia It's her business to act like she knows you That was no act She said she had visions of me as a child on a mountain What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain My life started and ended on that mountain And I'm telling you She knew who I was What I've done She tried to warn me Warn you? About what? She's gone back to her 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 Never mind It's nothing There are people in Fogirs who can't be trusted, Cassandra But I'm not one of them If you know something You must act quickly The Pythia's words control all our fates She mentioned the cult of cosmos Does this mean anything to you? I'd heard whispers A cult unlike any other coming to their field But they paid them no mind The Pythia seemed afraid of them Guards took her away Took her away? Then the whispers were true If this cult has corrupted the Pythia This is devastating news Do you understand what this means? Through her The cult controls the world I need to speak with her When she's not so well Protected That would require a miracle from the gods She is always protected You know more about the Pythia than I do Where would she be? When she's not in the temple of Apollo She's at her home In the Hora of Delphi I can't go breaking down every door until I find her The Oracle's home is probably easy enough to spot She'd be the only person in the Hora of Delphi Who can afford to live in luxury Where in the Hora of Delphi does the Pythia live? I've heard she lives on the outskirts of the village But be warned She will be guarded Not everyone comes to see the Oracle with the best of intentions I'll find where the Pythia lives And I will get answers Cassandra, don't forget Brute Force is useless when finesse is required Caramba Então, beleza Missão concluída E já deu a entender Que temos que ir atrás dessa Pythia de novo Porque ela se mostrou, né Saber Olha lá A verdade aparecerá A próxima missão Ela mostrou saber Sobre quem nós somos E com certeza Terá aí mais respostas, né Então, bora lá Bom, galera Aqui a gente já chegou na casa do Oráculo, né Da Pythia E ela tá muito bem protegida Saca só os malucos que tão aqui Inclusive tem um ali, ó De nível 15 Tão vendo ali? Que é um mercenário, cara Olha o capacetinho em cima do Ai, caramba Já fiz merda Eu não consigo fazer nada em Stealth, cara Já nasci pra Pra fazer o Stealth reverso Tá ligado? Beleza, vamos lá O que eu já tava falando O maluco ali parece ser Ser um mercenário Tá ligado? E esses carinhas aqui Vocês viram ali? Quando eu matei ele Apareceu lá Que eu eliminei um Um cultista, né Então Eles têm essa armadura diferenciada Com uma É um elmo junto com uma máscara, né Porque realmente eles não são Qualquer cavaleiros Eles são aí Membros desse tal culto do cosmos Ai, caramba Olha lá, ó Guarda cultista Essa organização Tipo A organização é fora Esses cultistas aí, meu Eles não são fracos, não Tem a própria guarda, meu Tem o próprio exército Tá ligado? Tá pegada Vocês viram ali? Mano, é um urso Caraca, mano É um urso Caramba, velho Tem um urso ali Olha lá E ele tá lutando Com o mercenário Deixa lá, mano Deixa lá Vamos seguir, né Não Oh, guarda Eu não estou aqui para te hurtar Eu só quero respostas Quero saber mais Eu vou procurar minha família E onde eu Eu vou E todos os que E aí E aí a kill me you're the first person who might have some answers but they'll kill me if i tell you not if i get to them first help me and no harm will come to you i promise all right but ask your questions quickly the longer you're here the more at risk we both are what is this cult of cosmos they are the eyes that see but go unseen enough with the riddles i want names i don't know i swear they hide behind masks and shrouds why would you work for the cult i have no choice so all those prophecies from the gods all those people you're paid to deceive them all most want to know about love or death i tell them what they want to hear but when people want to know about war or politics i'm paid very well to tell them what they call caramba cara caramba you said you saw me in your visions what did you see there is an artifact under the temple of apollo it reveals what only the gods should know you called me the child on the mountain the cult hansa spartan child who survived the terrible fall from mount taietos the artifact reveal that child to be you caramba mano certeza que esse artefato é uma peça do éden the opportunity to do the right thing tell me where to find the cult tell me where they are or we'll go find them together beneath the temple of apollo there is an ancient chamber i think they meet there but without one of their cloaks and masks you won't make it more than two steps inside where can i find one of these cloaks and masks there is a man he visits me from time to time makes sure i'm well taken care of i have the biggest house in the horror of delphi yet he still offers drachmi for my troubles gives me the creeps what's his name elpinor ii sabia mano eu sabia eu sabia eu sabia mano aquele cara de falamansa era um safado eu sabia caraca velho ele é um cultista também caramba sabia mano desde o começo eu sabia caramba e aí galera olha aí olha quem tá aí mano olha quem tá aí estão vendo esse maluco me perseguiu a live inteira agora vai dar gosto matar porque agora eu posso a gente tá em vídeo não tá em live hahaha já era elpinor já era mano já era vem safado vem putz que ódio desse maluco velho nem precisou caçar ele eu não falei pra vocês que ele procurava né pela gente no mapa inteiro tava aqui me esperando cara ardiloso safado já era mano já era vem sem vergonha ai caramba pronto que delícia cara finalmente esperei tanto por isso cara já era assim ele o O culto te desejou morto. Que culto? Onde estão eles? Cara, olha que gozado isso. Parece aquele dispositivo da Eloy, né? Do Horizon Zero Dawn. Cara, olha que bug. É um bug, isso é um bug. Nós não estamos mais na casa da Pitya. Nós estamos agora aqui no Vale da Serpente de novo. Onde éramos, né? Pra supostamente ter matado, enfrentado o Elpinor, né? Só que olha aí. Como nós fugimos dele e encontramos ele em outro lugar. Obrigatoriamente, depois da cutscene, o game nos joga pra cá. Bom, tá nada. Não é nada. Bom, galera, que da hora, velho. A história tá pegando uma proporção gigantesca. Já descobrimos, então, que o Elpinor aí não era amigo. Na verdade, ele era um sem-vergonha, um cultista, né? Do Cosmos. Já o matamos e pegamos sua túnica. Agora, tudo indica que vamos até o lugar onde estão os outros pra entender, conhecer mais quem são esses caras. Pelo pouco que eu pude perceber, eles estão tentando dominar aí os dois lados. Tanto Atenas como Esparta. Tá controlando os dois nessa guerra do Peloponeso, né? Cara, que trama. O bagulho tá se desenvolvendo. Tá curtindo? Deixa aqui seu like e não fique de fora. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, porque a gente vai se divertir aqui juntos e descobrir que fim vai dar isso aí no mesmo gameplay. Valeu? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.